No sistema chamado solar Se encontra uma maravilha tão bela Chamada terra E essa maravilha chamada terra O passado já foi mais bela Mas com o tempo ela se transforma E deixa aos poucos de ser bela Mas o homem evoluiu saber E também aprendeu a voar Com os aviões povoou o espaço E também se matam nas guerras Se matam nas guerras O progresso subiu a cabeça Dos seres que vivem nela Os oceanos do passado eram pontos belos Da natureza Que aumentavam as suas belezas Hoje os mares são campos de batalhas Onde os homens Se matam nas guerras No futuro o sistema solar Poderá perder uma maravilha tão bela Chamada terra Porque os seres que vivem nela Não sabem viver em paz Porque os seres que vivem nela Não sabem viver em paz Não sabem viver em paz No futuro o sistema solar Poderá perder uma maravilha tão bela Chamada terra Chamada terra Chamada terra Porque os seres que vivem nela Não sabem viver em paz Mas o homem evoluiu saber E também aprendeu a voar E também aprendeu a voar Com os aviões povoou o espaço E também se matam nas guerras Se matam nas guerras Fazendo nas guerras E também se matam nas guerras Se matam nas guerras No futuro o sistema solar Poderá perder uma maravilha tão bela Chamada terra Chamada terra Porque os seres que vivem nela Não sabem viver em paz Viver em paz Viver em paz Viver em paz